Olá pessoal, vamos agora para nosso Coffee Express, nossa aulinha rápida, express, direta ao assunto de diabetes na parte de classificação, fisiopatologia e diagnóstico. Então vamos lá, essa tabelinha aqui é bem bacana, que cai bastante em prova, tá pessoal, saber de variar esses 4 principais tipos de diabetes, tá? Então, relembrando, no diabetes tipo 1, a maioria dos pacientes são mais jovens, crianças, adolescentes, tá? Bem como no diabetes módulo, porque sendo o diabetes módulo um diabetes genético, uma herança autossômica dominante monogenético, de fato você já nasce com aquela mutação também acomete pessoas mais jovens, adolescentes, crianças, adultos jovens, tá bom? Já o diabetes tipo 2 e o LADA acomete pessoas com mais de 30 anos, o LADA é uma doença autoimune, mas que acomete pessoas com mais de 30 anos, o diabetes tipo 2 é aquele diabético que está associado tanto a fatores genéticos como fatores ambientais, como obesidade, sedentarismo, alimentação, tabagismo, hipertensão, etc. Tá certo em que o paciente vai ter uma resistência insulínica. Peso, geralmente o único que de fato está associado à obesidade, sobrepeso e síndrome metabólica é o diabetes tipo 2. Os demais não, geralmente são pessoas que têm a parte metabólica e peso similar à população geral, tá? Autoanticorpos. Sendo o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo LADA autoimunes, são os únicos que estão presentes os autoanticorpos anti-iliota pancreáticos. No diabetes tipo 2 e no molde estão ausentes. Dependência de insulina. Geralmente são as doenças autoimunes ou situações em que ocorre destruição da célula beta pancreática que você precisa mais imediatamente do uso de insulina. Então no diabetes tipo 1, logo ao diagnóstico você vai precisar instituir insulina porque o paciente vai ter uma produção muito baixa de insulina, de rápida destruição e evolução dessa destruição da célula beta pancreática com hiperglicemias graves desde o começo, tá? O LADA, a dependência de insulina é mais tardia. Geralmente o paciente consegue controlar o seu diabetes com droga oral nos seus primeiros meses até um ano do diagnóstico. Mas depois de um ano é inexorável a necessidade de utilizar a insulina nesses pacientes porque aí sim você vai ter uma destruição autoimune mais importante com uma insulinopenia mais expressiva, tá? No diabetes tipo 2 e no diabetes tipo módulo pode ser que você precise usar a insulina ou não. Depende. Geralmente em situações mais tardias, né? Com casos um pouco mais complicados em que drogas orais não fizeram um efeito, tá bom? Sensibilidade à insulina. Geralmente a única situação em que você está com sensibilidade à insulina reduzida é no diabetes tipo 2, tá? Porque a fisiopatologia desse tipo de diabetes é devido à resistência insulínica. Nos demais tipos, tá normal, tá? História familiar. Somente assim, mais o diabetes tipo 2 e o tipo módulo que tem uma história familiar realmente importante, tá? As doenças autoimunes, que é tipo 1 e o lado, geralmente não tem uma hereditariedade tão significativa assim, tá? Então no diabetes tipo 2 e tipo módulo você tem uma história familiar positiva, geralmente o paciente tem. O que diferencia um do outro é que no diabetes tipo módulo ele é multigeracional, ou seja, a pessoa tem diabetes na infância, adolescência, adulto jovem, a mãe também, a avó também, a bisavó também, então respeita gerações consecutivas. No diabetes tipo 2 não. Geralmente é um diabetes que tem diagnosticado mais tardiamente, às vezes a pessoa tem um diabetes tipo 2, mas a mãe não tem, mas a avó materna tem, então não é uma coisa que respeita muito a geração, tá? E risco de satacidose geralmente está associado a situações, a causa de diabetes em que eu tenho uma deficiência na produção de insulina de forma expressiva, como ocorre no diabetes tipo 1 e no ar depois de um ano do diagnóstico, tá? Então a satacidose ela tem um alto risco no diabetes tipo 1 e um risco intermediário anulada. No diabetes tipo 2 e no diabetes tipo módulo, que eu tenho uma certa produção de insulina, o risco é mais baixo, certo? E esses pontos aqui muito importantes com relação ao diagnóstico de diabetes, tá pessoal? Que isso cai bastante em provinha de residência, como é que a gente faz o diagnóstico dessa condição clínica, tá certo? Então vamos lá, eu posso utilizar para diagnóstico do diabetes a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, o teste de tolerância à glicose, tá? A glicemia de jejum, quando ela é medida em duas ocasiões distintas, com duas amostras diferentes, e ela for maior igual a 126, eu tenho um diagnóstico firmado de diabetes, tá? Se eu tiver entre 100 e 125, é pré-diabetes, menos que 100, normal. A hemoglobina glicada também medida, duas hemoglobinas glicadas, em duas situações diferentes, em dois momentos diferentes, em duas cotas diferentes, sendo maior ou igual a 6,5%, eu tenho um diagnóstico de diabetes. Entre 5,7 e 6,4, pré-diabetes, menos que 5,7 é normal, tá? E se eu também tiver, na mesma amostra, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, eu tenho um diagnóstico fechado de diabetes. Eu não preciso repetir, porque eu tenho métodos diferentes dando o mesmo resultado, tá? Agora, se eu estou fazendo a mesma metodologia, eu tenho que ter dosagem duas ocasiões diferentes, certo? E o teste oral de tolerância à glicose, onde é que entra esse teste oral? Aquele teste oral é aquele exame que o paciente colhe a glicemia em jejum, é fornecido um suco, um xarope com 75 gramas de glicose, e é medida a glicemia cérica desse paciente, duas horas depois que é fornecido esse xarope, esse suco com 75 gramas de glicose, tá? Quando esse valor de glicose, de glicemia, duas horas após 75 gramas de glicose, for maior ou igual a 200, eu tenho um diagnóstico de diabetes entre 140 e 200 pré-diabetes, menos que 140 é considerado normal, tá? Quando é que eu uso o teste oral de tolerância à glicose? Quando eu observo uma incongruência, uma falta de concordância entre a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Outras situações também que eu posso usar o teste oral de tolerância à glicose é para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e do diabetes pós-transplante, tá? Um outro critério diagnóstico que eu posso utilizar para diabetes é um paciente que tem poliudipsia, poliúria, perda de peso, polifagia, e faz uma glicemia sérica, gente. Glicemia capilar não dá diagnóstico de diabetes, é glicemia sérica do sangue, do laboratório, tá? Uma glicemia é o acaso que não precisa necessariamente ser em jejum maior do que 200. Isso também dá diagnóstico de diabetes. Beleza, pessoal? Então é isso, esses foram os principais tópicos aqui do nosso Coffee Express para você matar os pontos mais importantes na nossa aulinha de classificação e diagnóstico do diabetes.